Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos ao mais Castelo da Vânia. É, dois é bom, três é demais. E estamos aqui no chefe desta área finalmente, então já vamos já... Essa é você, peraí, acho que é o sapão, sapão que não lava o pé. O sapo não lava o pé, olha o pé dele como ficou de poder não ter lavado, entendeu? Por isso que eu digo, ah, socorro. Uh, quem que tá aqui? Ah, você, ok. Ah, Céus, sai sapo que não lava o pé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, tirou só 63 e defesas, muitas defesas. Ah, bodega. Ih, rapaz, lá vem ele. Lá vai ele. Uh, ok. Seguinte, essa parte é meio chatonilda, porque você tem que ficar meio que... Uh, uh. Ah, é, eu nunca consigo, então é dead-se. Ah, droga, aí tá descendo. Ih, rapaz, ah! Eu tenho problemas, entendeu? Você acha que deu pra perceber isso? Eu tenho alguns problemas. Tá meio slowdown por causa da água. Isso eu acho muito engraçado. Eu gostaria... Eu acho que é melhor, deixa eu ver. Já que o vulcão... Vamos tentar esse aqui, relâmpago sacro. E a lightning... Ah, até que deu bom. Até que deu bom. Holy lightning, até que deu bom. Mas é, tipo, ele faz isso. Ele só fica assim mesmo, o sapo que não lava o pé. E... Bebe, 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 é isso. Ele só fica o sapo, não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé. No dedão de pé. Ai, ai. No dedão de pé. Ui, ii. Agora eu consegui ficar no... Fiquei no local correto. Pra esse bicho infeliz. O que você vai fazer, filhote, meu Deus? Ah, só isso é? Tá bom. Só isso tá bom. Só isso tá bom. Enquanto tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Bem que você poderia já, né, se... Se lascar. Vamos ver, tacar o especial novamente. Aê, garotinho. Pessoal, ele não é tão complicado quanto a gente imagina. Mas é. E é isso aí. Sim, eu tomei café, talvez, um pouco. Vem aí, menina. Me ajude. Uh, olá. Temos o Vira-Rã. Feitiço metamorfose transforma o Zor em Rã. Ok. Isso vai ser importante. No futuro. De qualquer forma. Vambora daqui. Ai, ai. E com isso. Nós conseguimos o Vira-Rã. E com o Vira-Rã, nós temos acesso a algumas áreas engraçadinhas do futuro. Mas é basicamente é isso. Vamos embora. Eu acho que apareceu mais missões do Viento. Se não, nós só seguimos a vida como se não houvesse amanhã, entendeu? Só pra dar aquela... Ah, deixa eu colocar a volta o Thousand Blades. Vocês estão ligados? Thousand Blades, melhor ataque do mundo. E aí, sir? O que você tem a dizer? Então, o que eu quero fazer? Ah, só apareceu coisa. Deu ao ter tratado de 1.500 inimigos. Ai. Ah, peguem 5 cartas diferentes. Ah, isso... Eu peguei algumas já, não peguei? Cartas. Esse negócio das cartas aqui. Isso vai ser meio complicado. Quantos inimigos a gente já matou? 1.000... 1.100 e pouco? Tá tudo ruim. E você tem o que a me dizer? Você tem poções médias. Eu quero poções médias. Me indê. Ah, mas você pode gastar todo o dinheiro. Eu não copo mais nada além de poção desse bicho aqui. Bom. Vamos seguir pra nossa vida, então? Vamos. Agora nós vamos, literalmente, para a... Olha, tem um caminho ali. Eu não lembro por que eu não fui para aquele caminho ali. Eu acho que eu vou naquele caminho ali. E aí eu vou me juntar ali. Talvez já é um jeito fácil? Talvez. Deixa eu ver o que tem nesse caminho. Ah... É, tem coisas. Não sei se esse é o caminho mais ideal para ser feito. Mas vamos nele, né? Vamos descer aqui rapidinho. Só nas sapiências. Porque tinha um caminho aqui que eu não fui. Não sei por quê. Então a gente vai descobrir hoje por que eu não segui esse caminho daqui. Por que eu não segui? Não sei. Vamos descobrir juntos. Principalmente vai ter algum momento... Ai. Vai ter algum momento... Que eu vou descobrir por que eu não vim aqui. Principalmente em algum lugar que vai estar travado e eu não vou poder... Ah, sucubo. Sai sucubo. Eita, pegando a menina ali rápido. Que coisa lideira é essa? Sai sucubo. Porque aqui... Quebrado. Não tem nada a mais. Sai. Lembrando sempre de usar pelo menos uma vez a nossa lança contra os inimigos. Para ganhar a pontuação linda e maravilhosa do nosso negócio. Exatamente. Ai. Eita. Eu não vi esse bicho aqui. Ah, sai. É. Ok. Tinha só esse caminho mesmo. Uh. Ok. Ah, até que foi bom. Porque pelo menos... Esses barulhinhos aqui. Porque aqui não tem música. Então fica só esses barulhinhos engraçadinhos. Tá. Foi um atalho bom. Porque a gente já... Pelo menos já passou por aqui. E a gente já chega aqui. Nessa área. Que é a área da Clocks Towers. Uh. Aqui não funciona ainda. Uma pena. É. Aqui não funciona ainda. Uma pena. Aqui nós temos essa passagem que a gente só vai apagar o... O fogo do bicho aqui. Estamos na Digspa Clock Tower. Que era onde a gente teria... Tinha que ir mesmo. Então... Ai. É isso aí. Ai. Ok. E aqui estamos. Nessa parte. Seguinte. Uh. Vira a Han. Vira a Han. Viramos uma Han. Passamos. Desviramos Han. Sem animação nenhuma. Ok. E vamos para uma das várias músicas que vocês disseram. Eu vou ficar com qual? Temporal, eu acho. Quem que é esse? Ah, esse é esse. Ah, esse é útil. A gente... A gente dá um... Menina, vem para cá. E vamos explorar a Digspa Clock Tower, senhores. Ai. Nossa, já começou já na... Na violência aqui, rapaz. Que isso? Pô, 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 pô. O pessoal falando... Nossa, a música desse lugar é muito boa. Sim, é muito boa. Tchum, 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 tchum. Ah... Ah... Tá, não é por aqui. Acho que eu tenho que subir por aqui mesmo. Pô, 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 pô. Eu ouvi coisas ali. Eu ouvi coisas... Ah! Ih! Começou já o negócio. As cabeças de medusa muito loucas aqui. Ah, céus. Ah, não. Ah, bodega. Sai. Já começou os negócios das cabeças de medusa muito loucas aqui. Eu já tô já, o quê? Apanhando, rapaz. Eita, lasqueira. Vou morrer. Socorro. Ah! Não. Sério que eu tô me lascando assim? Vou usar uma poção média só pra não... Porque é o seguinte... Ah... Ô, menina. Ah. Seguinte, porque esse lugar, ele é engraçado pelo simples... Menina, vem aqui, meu Deus. Ela tá... Ela tá pra cá. Porque assim, eu quero... Ah, obrigado. Pela invocação. Ok. Invoca relâmpagos no céu. A menina tá aparecendo... Ok. Ai, deixa eu descoisar ela. Ok, venha. Vamos. Vamos, criança. Porque aqui tem um recuperador de vida. O qual eu poderia não ter gastado aquele meu, né... Meu negócio, mas tudo bem. Ok. Vem você. Oi, Gaibons. Temos Gaibons aqui também. Porque sim. E aí, Gaibon. Beleza? Ah! Sai! Ah, Tempest aqui. Acho que não ajudou. Uh! Olá! Eu não lembrava disso. Ok. Ok. Ah, meu Deus. Socorro. Ok. Socorro. Ah! Calma. Respira. 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 Com calma. Com calma. Onde eu estou? Eu estou... Nesta subidinha aqui. Ok. Já achei o bagulho. Vamos só seguir mesmo. Oh! Slugger. E aí, beleza? E aí, beleza? Isso. Boa, garota. Boa. Isso aí, cassinão. Candy getovers. Isso é um caminho? Não é um caminho. Tem uns relógios aqui. Nessa Clock Towers. Quem diria, não é mesmo? Teriam relógios aqui. Tá pelo jeito que é só o caminho mesmo. Quer os dinheiros. Ah, saiu que o dinheiro subiu bem na área. Uh, chicotinho. Ai! Ei, o que me acertou? Chicotinho de planta, senhoras e senhores. Ai. Vamos descer, vai. Cadê a desgraça do infeliz? E vai. Acerta. Isso. Boa, garota. Esse bichinho aqui, de certo, ele tem uma... Ele tem uma... Meu Deus. Quanta cabeça... Eita! Deixa eu pôr um chicote. Eu quero. Ah! Chicote da medusa. Eu quero isso. Quem sabe, rapaz. Que eu não lembro. Isso aqui deve transformar em pedra. Nossa, petrifica. Sensacional. Mas eu não sei se a gente vai utilizá-lo agora. Porque, né? A coisa tá meio... Tá meio socorro. Ah! Ih! 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 Ok! 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 Respira. Vem, Charlotte. Socorro. Sai! Sai! Bodega! Isso! Boa! Ok! Ficou muito cuidadinho. Vai! Ah! Não! Não é isso que eu quero fazer. É isso! Ah! Socorro! Ah! Tô apertando botões todos errados. Socorro! Não! Não! Isso! Charlotte, usa o bagulho. Usa o bagulho. Isso! Ok! Tem que usar umas poçõezinhas só pra dar aquele grau. E... Relaxa, Charlotte. Use de novo. Ih! Vem aqui, filha do meu Deus. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah! Usa o bagulho. Ela não tá alcançando ele ali. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah! Vem pra cá. Estou apanhando. Senhoras e senhores. Ok. Calma. Calma. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ok. Muita calma. Nesta hora, capa azul. Capa azul. Aumenta coisas. Capa azul. Diminui... É. Coloca aqui. Aumenta algumas coisas. Diminui outras coisas. Ok. O que mais nós temos aqui? Temos... Pera. Tem coisa aqui pra baixo. Pup! Um teleporte tá aqui? Hum. Ok. Tá. Ah, os bichos voltou tudo. Nossa, é. Eu consigo... Acho que eu consigo vim daqui. Não consigo? Ah! Exatamente. Sem enfrentar ninguém. Não consigo. Uh! Disse que eu consigo. Disse que eu consigo. Sai você. Sai você. Sai você. Ih! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sai você. Olhe. Olhe, olhe, olhe. Ah, cadê você? Ih, que filha aqui, meu Deus. É, ficou lá. Ah, foi. Ótimo. E é isso. Aqui nós temos mais um chefe, senhoras e senhores. E... Um save. Eu vou enfrentar esse chefe agora? Ahn... Vou. Acho que eu vou dar tempo. Vambora. Dois chefes hoje, hein, senhoras e senhores. A morte. Essa é a expressão. Suponho que já encontrasseis com o Brownie, hein? Não tem interesse, você vai fugir dessa vez? Tu já percebesseis que não há algo entre o Winnie e o Brownie, não é mesmo? E tu ainda pretende me desafiar? De acordo com as minhas pesquisas, você tem um forte desejo de viver o Drácula, sim? Mesmo se você não for aliado ao Brownie, ainda assim você tem que ser derrotado. Tu me desafias? Mesmo com o poder, não pode usar os chicotes. Que absurdo. Diveras. Absurdo. Mas divertimei convosco. Eu acho que eu mudei, ele era português, não era? Eu acho que ele era português. Ok. Ah, socorro. Vai, fia. Ah, vai, fia. Eu acho que nessa parte ele é magia, né? Se eu não me engano. Acho que é bom eu colocar Holy Lightning aqui. Ai. Porque se é a seguinte, essa... Ah! A batalha contra a Dona Morte é a seguinte. Ela é vira contra magia e contra ataques físicos, né? E geralmente eu tô fazendo tudo errado. Como vocês podem ter visto, principalmente eu vou... Porque falecer, obviamente. Tô usando a magia na hora errada. A bagaça toda na hora errada. Então já vou, já o quê? Falecer aqui. Porque não... Me bebe. Tudo é errado, meu Deus do céu. Como que uma pessoa vai fazer tudo errado? Ah! Tá, volta Charlotte. Ah... Não sei se o vulcão vai ser melhor. Acho que vai ser melhor. Vamos lá. Ah, olha aí. Já fiz... Já fiz besteirinhas, entendeu? Vamos ver o que eu tiro esse. Atira 30 e poucos. Tira bom, tira bom, tira bom, tira bom, tira bom. Tira bom, hein? Vai, sai dessa forma. Ah! Sai dessa forma. Sai dessa forma que a gente pertence. Como eu disse, ela tem... Agora é forma física. Vamos lá. Agora é forma física. Quando ela tá branquinha, ela toma dano físico. Entendeu? Ah! Então a gente tem que tomar o quê? Cuidado pra não fazer o quê que eu tô fazendo aqui, entendeu? Ih! Mas é uma boa... Uma boa ideia. A gente... Né? Uh! Ok, calma. Como eu disse, calma. Usa aquelas poções. Lá vai ela. Lá vai ela. Eu não gosto deste... Eu não gosto deste. Das foices. Eu não gosto deste das foices, entendeu? Porque as foices, elas ficam de um jeito muito... É... Muito aleatório pro meu gosto. E eu não... Não curto muito, entendeu? Ok. Olha lá, Estilin. Já vamos já dar aquele... Poção porque é isso que a gente comprou esse monte de poção, entendeu? Já muda pra... Ah! Não! Socorro! Ah! Sai! 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 Solta! 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 Isso! Boa! Ok. Já muda pra... Muda pra... Ah! Não! Tô apertando o botão errado de novo. Ah, socorro! Ah, socorro! Ah, socorro! Eu odeio essa foice. Essa foice aleatória do... Ah! Sai! Sai! Foice! Ah, socorro! Ah, socorro! Boção badia! É por isso que a gente comprou as... As poções, entendeu? Foi por este momento... Em específico... Ah, socorro! Ah! Sai! Ih! Me erra! Ah! Vai, Holy Lightning! Isso, garotinho! Tá! Usar a menina... Não! Eu tô confundindo os botão... Ah! Tô confundindo os botão tudo! Ah, socorro! Ah, socorro! Tô confundindo os botão tudo! Ah, socorro! Sai! Não! Ih! Ih! Ok. Ah, calma! Poção, poção! Repensa que a gente comprou as poção! Poção, vai! Isso, boa garota! Ah! Me larga! Ela tá o quê? Ela tá magia? Acho que ela tá magia agora, né? Mas ainda assim não... Ih! Foi por isso que a gente comprou as poções, senhoras e senhores! Ah! Não! Sai! Isso, boa garota! Vai! Isso! Boa! Foi boa essa! Foi boa essa, hein? Ai! Foi boa essa, hein? Ai! Tô usando todas as poções com o cocô, pai aí! Foi boa essa de novo! Ah, socorro! Ai, físico! Ok! Ah! Muda! Muda! Ah, não! Ah, sai! Vai, Jonathan! Vai, Jonathan! Vai, vai, vai! Já bate, já bate, já bate! Sim, 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 sim! Não deixa matar, não! Ah, socorro! Uh! Ai, socorro! Ih! Ai, socorro! Ai, tá na hora, não, hein? Tá na hora, já, hein? Tá na hora, não? Acho que tá na hora, hein? Tá na hora, hein? Tô gastando todas as minhas coisas, tá na hora! Já tá na hora, filha do meu Deus! Ah! Lightning! Ai, socorro! Uh! Ah, sério que não foi na hora? Sério que não tá na hora? Tá na hora, filha do meu Deus! Vá, sim, bora! Isso! Ah! Como é possível? Alguém como tu? Tamanho de poder! Posso dar até poder de Ticote, mas ainda posso quebrar a sua cara! Ah! Eu te subscinei, porém, meus motivos já é recuar! Essa é sua desculpa, que é o conveniente! Agora sentiu seu destino! Conhece os limites do poder, Tolos! Vós ainda tendes a dever concluído! Por isso, deixarei luz por enquanto! Droga, fugiu! Ei, o que você acha que a morte vai dizer, como mencionou, que deveria cumprir? Deixa pra lá! Podemos derrotar a qualquer momento! Ah, você consegue ser tão confiante! Tô cansado! Exatamente! Temos que derrotar o Browner e a morte agora, hein, sacou? Exatamente! Fica a preocupação, só vai piorar as coisas! Eles já estão ruins demais, até mais! Até demais! Exatamente! Jonathan! Uh! Charlotte! Isso aí, senhoras e senhores! Conseguimos! Yeah! Mas é isso aí, eu vejo vocês no próximo episódio! Castelo da Vânia, Portrait of Rains, onde nós vamos continuar a exploração aqui, por esse lugar, lindamente e maravilhosamente! Uh! Ok! Obrigado por assistir! Cadê o que eu peguei? Era... Helbert! Arpão Longo tá 55! Por que eu tô cá, Helbert? Se o Arpão Longo tá 55! Uh! Algo mais que... É verdade, né? Acho que eu fiz alguma caquinha no meio do caminho! Arpão Longo é melhor! O que eu tô fazendo? Tocar Helbert? O que eu tô fazendo? Ai, meu Deus do céu! Beijo vocês no próximo episódio! Falou! Falou! Se você fizer seu amanhã! E se vos Spider-Van vai compromissar! E se você fizer seu amanhã! É... Amém! Vamos no meio!